É uma iniciativa louvável da Associação de Futebol Popular do Conselho de Espinho, nesta parceria com a Câmara Municipal e também com a Juntas de Freguesia do Conselho, de dotar os diversos complexos desportivos de espinho com desfibriladores, com dispositivos de suporte básico de vida, que são absolutamente essenciais a ocorrer alguma emergência, que infelizmente acontecem nos recintos desportivos e fruto da atividade desportiva. Demonstra, de facto, a Associação de Futebol Popular do Conselho de Espinho um enorme sentido de responsabilidade social, procurando, de facto, dar condições, cada vez melhores condições, nos nossos complexos desportivos para a prática em segurança e com confiança da atividade desportiva do futebol popular. Não queria deixar passar esta oportunidade sem, mais uma vez, felicitar o Tiago Paiva pelo extraordinário trabalho, muito ambicioso, muito proativo, muito dinâmico, que tem feito à frente dos destinos da Associação de Futebol Popular do Conselho de Espinho, que, de facto, nos últimos anos tem sofrido uma forte valorização e um incremento da respectiva qualidade. Tomaremos nós agora que esta crise pandémica seja definitivamente ultrapassada para que a atividade desportiva dos nossos clubes volte, para que seja possível praticar o futebol popular nestes recintos desportivos. Hoje, com estes desfibriladores, são equipamentos mais seguros para todos. Aproveito a oportunidade também para desejar a todos vós, e de uma forma muito particular, à comunidade do futebol popular do Conselho de Espinho, um Feliz Natal. Um Natal que seja vivido por todos com intensidade, no recato dos respectivos lares, com a família mais próxima, respeitando todas as condições de segurança que são exigíveis, e que, de facto, o ano de 2021 seja um ano também muito bom para o futebol popular do Conselho de Espinho, que seja retomada a atividade desportiva, e que seja um ano também com muita saúde para todos os membros, todos os elementos, toda a família do futebol popular do Conselho de Espinho. Muito bom dia a todos. A Associação Futebol Popular hoje celebra aqui um protocolo de cooperação sobre um projeto, que é um dos projetos mais importantes ao longo destes três anos que estamos à frente dos títulos da Associação, que é um suporte básico de vida em cada complexo, no qual temos a parceria e a ajuda da Câmara Municipal de Espinho, na pessoa do seu Presidente e toda a variação que, desde a primeira hora, estiveram disponíveis para cobrar num projeto que não tem só a ver com a vertente desportiva, mas, acima de tudo, com a vertente social, que é ter um projeto disponível 24 horas em cada complexo do Conselho, e também agradecer aos seus presentes de junta, de cada junta de freguesia do município, que prontamente também assinaram um protocolo connosco, de apoio a cada equipamento que têm neste momento nos seus complexos. Tivemos uma empresa do Conselho, a Beatriz Spanes, que também se associou a este projeto de cariz social, mas também importa-se orientar aqui neste momento, e eu queria dizer isso, é o trabalho que a Associação Futebol Parque está a fazer neste momento, um trabalho de muito mais para além do desporto, ter também uma vertente social, de se preocupar em ajudar naquilo que for ao seu alcance projetos que tenham interesse social para cada freguesia, e este projeto do suporte básico de vida é essencialmente o culminar de uma sensibilidade que esta direção tem, e ao longo destes três anos temos tido, de termos uma vertente social para com o desporto. Este equipamento estará disponível para os nossos agentes esportivos, que praticam o desporto todas as semanas nos complexos, mas também estará disponível para toda a população que pratica desporto, desde a formação, desde os veteranos, desde entidades que frequentem os complexos esportivos, o equipamento estará disponível para o município e para cada freguesia. Estamos muito satisfeitos, é um momento único na Associação de Futebol do Parque, é um projeto pioneiro no âmbito do futebol do lazer, e eu, enquanto presidente, da resta-me agradecer a todas as pessoas da direção que trabalham comigo, aos órgãos sociais, aos clubes associados, que desde a primeira hora nos deram força para fazer este projeto, estamos muito satisfeitos com este conjunto de sinergias, e quando nós que trabalhamos em equipa, a Associação de Futebol do Parque, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, somos mais fortes, somos capazes de levar muito à frente o projeto esportivo que temos para o Conselho, mas acima de tudo o projeto social que somos capazes de implementar em cada freguesia. Muito obrigado.